Participam dessa reunião de forma presencial, além do presidente, o deputado Guilherme da Cunha. Remotamente temos as presenças dos deputados Charles Santos, deputado Carlos Soares, deputado Mauro Tramonte, que compõe o córreo, e ainda da deputada Ione Pinheiro, que também nos acompanha remotamente. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios do senhor Maurício José Torres, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando documentação necessária à tramitação dos projetos de lei complementar 82 e 83 de 2022 e do projeto de lei 3.767 de 2022. Ofício do deputado professor Cleito, encaminhando documentação necessária à tramitação do projeto de lei 3.771 de 2022. Determino a anexação do documento às respectivas proposições. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado para que possam ser abertas posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 83 de 2022, em primeiro turno, de autoria do Tribunal de Contas. Em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo. Deputado número 1. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Presidente, conforme antecipamos o nosso entendimento, até em conversas que mantivemos desde que apresentado o projeto, nosso entendimento é de que a criação dessa procuradoria esbarraria numa limitação da Constituição do Estado de Minas Gerais, que determina a unicidade da representação dos poderes e dos órgãos do Estado à advocacia geral do Estado, exceção feita à já prevista constitucionalmente assessoria jurídica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Todavia, senhor presidente, vossa excelência mencionou a existência de uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal que permitiriam a criação de assessorias jurídicas autônomas em outros órgãos, em outros poderes, tanto do Estado quanto da União, e que essas permissões dadas pelo Supremo Tribunal Federal fundamentariam o que pretende aqui o Tribunal de Contas do Estado. Conforme também conversamos, eu fiquei de estudar esses precedentes, tive a oportunidade de analisá-los e vi que, de fato, eles permitem a criação do órgão, mas a criação do órgão com competências muito mais restritas e limitadas do que consta no projeto a nós remetido pelo Tribunal de Contas do Estado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é bastante clara em dizer que as assessorias jurídicas, as procuradorias jurídicas, na verdade, dos demais poderes, e o terceiro chega a ser um poder, é um órgão auxiliar dessa Assembleia, que essas procuradorias jurídicas, elas têm sua atuação limitada à representação do órgão quando atuar em nome próprio, em defesa de suas prerrogativas. Eu vou pedir silêncio para a assessoria, por gentileza. Atrapalha um pouquinho para a gente desenvolver o raciocínio. Obrigado. E a atribuição dessas procuradorias jurídicas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fica limitada aos casos em que o órgão atua em nome próprio, na defesa de suas prerrogativas. E não é isso que consta do projeto que nos foi remetido pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, eu estou propondo uma emenda de redação, senhor presidente, para modificar o artigo 1º e trazer a adequação a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, a essas limitações constitucionais, para o que pode ser o escopo do trabalho da assessoria jurídica, da procuradoria jurídica, do Tribunal de Contas do Estado. A emenda tem a seguinte redação. Dessa seguinte redação, artigo 1º. Fica instituída a procuradoria jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, integrada por oito procuradores, e aqui faço questão de mudar o número, porque quando a gente analisa nos incisos do artigo 2º, a gente vê que o órgão seria composto por um procurador geral, três subprocuradores gerais e quatro procuradores jurídicos, totalizando, portanto, oito pessoas e não nove. Composto por oito procuradores, administrativamente subordinado à presidência, competindo-lhe a representação judicial do órgão, e aqui faço o meu acréscimo, quando litigar em nome próprio e em defesa de suas prerrogativas constitucionais, assim como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Tribunal de Contas em matérias ligadas a seus objetivos sinalísticos. Então, seu presidente, eu entendo que essa emenda é necessária para que a gente possa adequar o texto do projeto à Constituição do Estado na interpretação conforme dada pelo Supremo Tribunal Federal nos seus precedentes, com destaque para o precedente de Rondônia, se a memória não me falha. Estou apresentando também, seu presidente, uma segunda proposta de emenda, que é para adequar a forma de recrutamento desses cargos àquilo que determina também a Constituição na questão do concurso público. é, obviamente, permitido o recrutamento amplo de servidores, mas limitado a órgãos de chefia, órgãos de assessoramento, quando exigida a relação de confiança. Eu entendo que, para a função do procurador-geral, isso é importante. Não questiono quanto ao procurador-geral que lhe seja dada a oportunidade do recrutamento amplo. Todavia, não é a mesma situação que a gente encontra com os subprocuradores. Os subprocuradores também estão sendo colocados como sendo de recrutamento amplo, bastando a inscrição nos quadros da OAB. E aqui sequer faz qualquer exigência de experiência ou qualquer exigência de histórico de atuação, que é normalmente exigida até para a realização do próprio concurso público. Aqui a gente poderia ter um recém-formado de repente se tornando um subprocurador-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porque não há qualquer limitação. Como também não há descrição das funções e das exigências do cargo, de modo que a gente possa sequer verificar o que seria a compatibilidade entre o que vai ser exigido e o que vai ser praticado. E mais, não dá para a gente saber se dentre as funções está alguma chefia que justificasse o recrutamento amplo ou alguma necessária função de confiança, que eu entendo que existe para o procurador-geral, que também justificasse esse recrutamento amplo. E da forma como está colocado, metade de toda a procuradoria jurídica seria de recrutamento amplo. Metade de toda a procuradoria jurídica seria de livre nomeação pelo presidente dentre qualquer advogado inscrito no Brasil. Metade dela seria para alguma forma de chefia, é muito cacique para pouco índio. Então, eu estou propondo uma segunda emenda para que a gente suprima o parágrafo primeiro do artigo segundo, renumerando-se os demais, de forma que o procurador-geral possa, sim, ser de recrutamento amplo, mas que, para as demais vagas deste órgão, seja exigido o concurso público, de forma a respeitar o artigo 37 da Constituição da República. Então, senhor presidente, eu peço aqui a assessoria que protocolhe as duas emendas que eu já li aqui para a vossa excelência e que a gente possa prosseguir na discussão, tendo como foco essa limitação do escopo àquilo que o Supremo Tribunal Federal entende como uma exceção à regra constitucional da unicidade da representação e que a gente também dê vigência ao artigo 37 da nossa Constituição para privilegiar o concurso público como forma de provimento dos cargos, exceto quando há uma função de chefia que veja apenas na Procuradoria Geral e não nos subprocuradores. Muito obrigado. Antes de prosseguir a discussão, a presidência vai interromper novamente a reunião a pedido da consultoria para dar forma às duas emendas propostas pelo ilustre deputado Guilherme da Cunha. ...dadas pelo ilustre deputado Guilherme da Cunha. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não tive tempo, eu queria tirar uma dúvida com os consultores que estavam no assessoramento de vossa excelência, mas me chamou a atenção uma redação dada, especialmente no artigo 3º, a Procuradoria Jurídica, na defesa jurídica dos interios do Tribunal de Contas, compete. E essa é uma preocupação, doutor Eli, e demais integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, porque o tribunal é órgão auxiliar. Nós temos que ter um cuidado, um zelo, e a nossa consultoria, para que a gente não permita a nós mesmos que atribuições que são do legislativo sejam realizadas, nem que de forma, eu diria que sutilmente, pelo Tribunal de Contas do Estado. Parece que a consultoria, acho que deu aqui, já não pareceu, o deputado sabe, mas eu gostaria do esclarecimento, diz o seguinte, inciso 7º do artigo 3º do projeto, propor a adoção de medidas e a edição de normas, regulamentos ou manuais. Então, preocupação, doutor Eli? Propor a adoção de medidas e a edição de normas, regulamentos ou manuais, mediante... Só sugerir, vossa excelência, porque no meu relatório, foi favorável com a apresentação de substitutivos. Isso já foi... Ok. Eu só estou levantando aqui, presidente Sávio, só para deixar isso reforçado, deixar isso aqui consignado, porque o tempo vai passar na casa, doutor Eli, e a gente vai conseguir enxergar algumas amarrações em textos que lá na frente pode trazer prejuízo para a gente. Então, é bom que a consultoria e o nosso relator, a gente fique atento, porque daqui a pouco nós temos uma procuradoria editando normas. Que normas? Eu acho que seria de bom alvitre, e eu não tive tempo, deputado Sávio, mas talvez, se não for aqui em outra comissão, de deixar claro esse tipo de norma, porque eu já venho convivendo há muito tempo com as forças de segurança, e agora eu estou colocando lá dentro do Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares um dispositivo que está no artigo 4º da Lei 14.184. Esse dispositivo seria muito adequado colocar neste texto. O artigo 4º, eu pediria à nossa assessoria, aqui da comissão, que imprimisse o artigo 4º da Lei 14.184, de 2002. Ele é muito oportuno, deputado Sávio, para resguardar lá na frente a atuação do Tribunal de Contas pela própria delegação nossa. Olha, eu estou te entregando isso aqui, então você pode propor a adoção de medidas e a edição de normas, regulamentos ou manuais mediante solicitação do presidente ou diretor-geral, ou do diretor-geral, objetivando padronizar procedimentos, aprimorar a atuação, porque somente a lei, somente a lei, é que poderá tipificar conduta, prever sanção, criar direito, somente a lei. Então nós temos que tomar um certo cuidado, senão a gente delega e depois fala assim, mas foi nós mesmos que delegamos. Então, passando o olho aqui, presidente Eli, com um pouquinho mais de, com essa visão, com essa visão mais crítica, eu não sei se a assessoria já conseguiu imprimir, é muito simples, é só o artigo 4º da Lei 14.184 de 2002, esse dispositivo resguarda demais o legislador, porque ser legislador, o presidente Eli Tarquini e demais colegas deputados, dá muito trabalho, muito. Nós temos que lutar muito para receber uma procuração. E o dispositivo tem esse, tem essa disposição. Somente a lei poderá condicionar o exercício de direito, impor dever, prever infração ou prescrever sanção. Eu ia até propor que esse dispositivo, deputado Saaf, porque se amanhã o tribunal quer fazer algo que é condicionar o exercício do direito ou impor o dever, vem aqui, que não faça através de edição, de normas, que normas? resoluções, portarias, memorandos, ou como disse o grande administrativista Celso Santano, bandeira de melo, ou queijandos. Então, é uma luta que eu travo há muito tempo com as forças de segurança, nesse sentido. A gente aprova uma lei aqui, viu, deputado Lês? Chega lá, eles fazem uma resolução que o legislador não permitiu. A gente chama isso de exorbitar o poder da delegação legislativa. Então, eu fiquei preocupado com esse comando e eu gostaria, deputado Saaf, Sousa Cruz, V. Exª é um deputado cuidadoso, zeloso, inteligente e experiente para entender exatamente como legislador o que a gente está preocupando. Então, a emenda que eu proporia nisso aqui seria isso, é exatamente esse dispositivo. esse artigo 4º está na lei 14.184, que é a lei que rege todo o processo administrativo no Estado de Minas Gerais. Mas, quando a gente põe isso aqui numa lei complementar, ela está acima desta e é lei posterior. Então, ou seja, não, aqui não. Aqui nós podemos fazer uma norma, editar uma resolução, uma portaria que nós recebemos autorização. apenas essa observação, porque certamente ele passará pela Comissão de Fiscalização, se não for possível aqui, doutor Eli, eu proponho lá na Comissão de Fiscalização. Apenas isso, presidente, porque é um órgão auxiliar, já é um órgão auxiliar forte demais, pelo menos pela minha visão que eu tenho aqui e pela experiência. ou seja, muitas vezes atropela o próprio órgão que é o titular e não o auxiliar, que é o Poder Legislativo. Então, apenas essa observação, presidente Sávio. Continuo em discussão com as emendas, as duas do deputado Guilherme da Cunha e essa agora verbalmente apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues. Como relator, quero manifestar favoravelmente ao acolhimento das três das três emendas, as duas do deputado Guilherme e a do deputado Sargento Rodrigues apresentada verbalmente agora. Não há mais oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vou colocar em votação, esclarecendo que estão compondo o quórum da CCJ nesse momento os deputados Cárcio Soares, Charles Santos, Guilherme da Cunha, além desse presidente. Em votação o parecer salvo emendas. Os deputados que forem favoráveis permanecem como se encontra, os contrários manifestam o microfone. Está aprovado o parecer. Em votação as emendas, as duas do deputado Guilherme e a do deputado Sargento Rodrigues, todas com parecer pela aprovação pelo relator. Os deputados que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, os contrários manifestam-se. Se alguém quiser destacar alguma das três emendas como parecer favorável, também que o faça verbalmente no microfone. Em votação, os favoráveis, repito, permaneçam como se encontram, os contrários ou que desejam destacar, manifestem-se. Estão aprovadas as três emendas apresentadas, as duas do deputado Guilherme e o deputado Sargento Rodrigues. Na qualidade de relator, concordo em elaborar a nova redação do parecer com as alterações aprovadas pela comissão. Vou botar o relatório dele. Está dada a nova redação. Vou não. Você vai ver. projeto de lei 3399 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado do governador Romeu Zema Neto. Na condição de relator, eu estou solicitando a distribuição de avulso aos membros da comissão para apreciação numa próxima reunião da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não há requerimentos nessa fase sobre a mesa. Indago aos membros da comissão se querem apresentar algum requerimento nessa fase. Não havendo quem queira manifestar, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de hoje, dia 13, às 11 horas e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos desejando a todos um bom dia. Obrigado. Obrigado. Pode muito. Relatório? Vamos manter a mesma coisa. Guilherme, pode ser tranquilo. Obrigado. reaberto os trabalhos da comissão de administração pública. primeira fala... Obrigado.